Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gameplay The Last Labyrinth para Nintendo Switch. Hoje continuamos nossa aventura no terceiro episódio. Antes de começar eu peço para você deixar seu like, inscreva-se se você ainda não for inscrito e vamos continuar nessa aventura. Vamos ver que puzzles temos para resolver hoje. Vamos entrar aí. Vamos ativar. Ah, a menina está aqui. Joguinho de tabuleiro parece, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esses pontos aí devem ser como as peças se movem, né? Ele vai decidir. Pegou para ele lá. Então ele vai iniciar. Estou esperto com essas seringas aí, né? Bom, eu quero essa peça aqui. Essa peça, como ela se move para todos os lados, deve ser a peça principal, né? Ah, ele vai colocar o bichinho lá. Não é burro, né? Cara, eu vou fazer um movimento. Vamos arrebentar essa peça aqui. Vamos ver aí. Ah, ele vai vir para frente, né? Independente. Essa peça. Aí, eliminamos a peça dele ali. Acho que temos duas ali. Beleza. Agora me dei mal, né? Nem tanto, talvez. Puxar minha peça para cá. Ah, imaginei que ele ia fazer esse movimento aí. Bom, eu vou continuar com essa peça aqui que eu estou tranquilo, né? Aí, tem três peças dele. Tá, beleza essa peça. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aquela peça lá. Para que a peça possa voltar para o tabuleiro, né? Não, mas mesmo assim seria errado eu colocar essa peça. Deixa eu ver. Eu acho que vou colocar esse passarinho ali. Esse passarinho. Beleza. É, ele recuou, né? Tá, eu vou jogar essa peça aqui para frente. Dependente do movimento que ele fazer, ele vai perder agora. Ah, nem tanto, né? Ele correu para lá. Bom, essa peça só pode ir assim. Bom, de qualquer jeito. Então, vou forçar ele a perder. Ele vai ter que ser obrigado. Olha, perdeu. Já era. Vai precisar eliminar todas as peças dele. Ah, o passarinho pode se mover para várias direções. E ele pegou a seringa ali. Nossa, vai aplicar, né, menina? É, parece que não tem como vencer esse jogo aí. Tem cinco seringas ali. Quatro agora, né? Porque uma foi usada. Ah, tipo, dá um... Relaxa. É, isso é um sedativo. Menina já está mais... De boa, né? Aqui eu vou ter que perder. Vou brincar um pouquinho com ele e... Tentar perder uma para ver. O que vai acontecer. Começa com ele, né? Comigo, né? Iniciou a última. Vou terminar uma peça dele aqui. Esse movimento aí era óbvio que ele ia fazer. Bom. Vou usar essa peça aqui. Não, acho que eu vou usar esse passarinho aqui mesmo. Ele vai ter que ser obrigada a mexer essa peça senão ele vai perder. Imaginei que ele ia recuar. Vou pegar essa peça aqui pra frente. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, né? Eu acho que não tem como vencer isso aí. Tá. Vou pegar essa peça e vou jogar aqui. Qualquer coisa a gente deixa ele vencer essa. Tá. Vamos deixar ele vencer. Vou jogar essa peça aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Aí. Agora ele me mina a minha peça. Aí. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu perdi o jogo, beleza. Como é que ele vai aplicar na menina mesmo assim? Ah não, ele vai aplicar em mim. Aí eu recebo dano, né? Aí eu recebo dano, né? Tem que fazer uma escolha. Vamos ver com quantas seringas a gente morre. A menina tá... Agora ele começa. Aí já eliminamos essa peça dele. Nossa, que doideira, né? Essa peça continua aí. Ai, que pokémon. Eu acho que vou voltar com essa peça aqui só pra... Ou não. Não, vou jogar o pássaro aqui. Tanto faz. Agora é só pra dar um... Movimento aí mesmo. Aí eliminamos essa peça dele. Agora ele vai jogar... Girafa. A girafa. Eu achei que ele ia jogar a girafa. Bom, a gente pode entregar essa peça pra ele. Ah, ele ia recuar, né? Era o óbvio. O que ele ia fazer. Vamos ver. Vamos ver qual que vai ser a atitude dele. Bom, eu tô tranquilo aqui. Não vou escolher nenhuma posição. Vou jogar essa peça pra cá. Ele vai voltar, peça. Aí, ó. Agora eu fecho ele aqui, ó. É que ele vai voltar pra lá? Acho bem provável ele voltar aqui com aquele elefante pra trás. Ah, não. Resolveu comer minha peça. Ah, não. É porque daí ele tirava minha peça do meio da jogada, né? Tá certo. Agora pode pegar de cima lá. Aí. Agora ele vai colocar outras peças, com certeza. Eita. E aqui não. Ah, imaginei que ele ia jogar outra peça. Ah, acho que o certo é deixar ele... Vou pegar uma dessa peça aqui. Nossa, aqui eu não consigo ir. Aí. Vou jogar pra cá. Pode ser que ele ia colocar essa peça. Qualquer coisa a gente entrega o jogo pra ele. Começou a demorar demais. Mas vamos ver o que que dá aí. Apesar que tem 5 seringas ali. Não, esse aqui eu posso pegar, né? Ele não vai poder comer a minha peça ali. Vai colocar no meio. Vai colocar no canto. Bom. Eu acho que agora eu vou colocar essa peça aqui, ó. Uma peça, não foi? Será que eu não posso, né? Eu que vacilei aqui, ó. Aqui, ó. Essa lhe fez o óbvio. De qualquer forma, eu tenho que mover uma peça. De qualquer forma, eu tenho que mover uma peça. Vamos fazer essa peça aqui, ó. Vamos fazer ela comer ali. Nossa, essa parte é bem demorada, hein? Será que ela vai comer? Não vai, né? Não ia tomar essa atitude. Ah, ele correu de novo. Ah, ele correu de novo. Vamos ver aqui. Agora, de qualquer forma, ele perde, né? Mas, de qualquer forma, não adiantou. Espero que não mate a menina lá, já. Beleza. Vencemos nessa. Gostou muito de eu ter ganhado. Gostou muito de eu ter ganhado. Será que ela vai morrer já? Eu acho que deve ser com três, né? Eu acho que deve ser com três, né? Um, três golpes. Vamos assim dizer. É, mas não tem como ganhar, não. Não importa a estratégia. Ó, agora eu vou deixar ele ganhar. Um cara de liso aí. Mais um, acho que a menina morre. Como sou eu que vou começar. Eu vou entregar essa peça pra ele. Aí. Que eu jogo essa peça pra cá. E aí, ele elimina a minha peça. E aí. Beleza, sobrou a última seringa. Ou eu morro, ou a menina morre. Agora tem que tomar uma decisão. Vamos ver o que que é. Que nós íamos escolher. É isso aí. Não tinha como vencer, não. Ou você escolhe entre você e a menina. Então é outra opção. Acho que é ele que começa, né? Deixa ele comer a peça ali, né? Vou pegar essa peça aqui pro lado. Aí. Finalizou. Deixa a menina viva. Vamos ver o que acontece se a gente morrer. Vamos ver o que ela vai fazer com a menina aí. Vamos ver o que ela vai. Vai, vai, vai. Bom... Essa aqui eu não tinha o que fazer. Era escolher qual dos dois se sacrificaria. Nossa, tá doidona lá. Quinto conto. Beleza, finalizamos aí o quinto conto. Vamos ver o que vem aí. Bom, aí aparece um finalzinho de novo. Aí a gente pode pular. Tem como pular aqui então. Mas na edição eu pulo e sim. Pra gente continuar mais pra frente. Vamos ver quais outros puzzles temos aí. Aí pessoal. Aí, pulamos lá. E vamos voltar aqui. Vamos ver o que temos. A gente sai aqui novamente. Bom, vamos daquela porta lá. A menina percebeu? Vamos sair nessa porta. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver qual vai ser o puzzle. Vamos ver se esse puzzle aí a gente consegue vencer pelo menos, né? O último puzzle a gente não conseguiu vencer. Não, tinha como. Temos um quadro. Temos um quadro. botão aí pra ver. Tem um tempo ali pra gente fazer. Desperta aí. Bom. Ele mexe em formato de cruz, né? Nossa, aqui sim, hein? Agora que complicou. Vamos ver. Vamos ver aqui. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Vamos ver aqui. Vamos ver qual vai ser o terceiro aí. Nossa, que complicou, hein? Tá. Vamos descer mais um pra baixo aqui. Acho que agora sim. Aí, beleza. Tá, bater aqui. Aqui também. Eu acho que deu certo. Aí, deu certo. Essa aí foi tranquila, né? Essa não foi muito difícil. Essa aqui foi meio rapidinha. Sacerdote. Bom, chegamos aqui. O que tem aqui? Parece que não tem nada, né? Só as portas para escolher. Para essa porta aqui. A pessoa vai lá. Essa é a porta aí. A próxima se voltarmos para cá, é uma para a porta do lado. Para dar direito. Vamos ver qual é o puzzle desta vez. Bom, chegamos nesta sala. Hum, tem um puzzle ali já. Tem umas cordas aqui. Tá. Eu acho que tem que fazer aquela peça lá, cair ali. Aquela maior. Então vamos começar. Pegou? Pegue aí. Tá. Beleza. Então esse aqui debaixo deve ser o último. Vamos cortar esse aqui primeiro. Agora é esta. Cortou? Foi? Aí. Deu certinho. Essa aí era fácil, né? As primeiras são sempre fáceis. Tem que ir lá em cima. Então tem que ir por ali, né? Bom. Cortar esse aqui, porque essa aqui é curta, né? Abaixo é mais comprido. Será que ela cortou? Vou eliminar esse aqui, para não cair ali embaixo também. E aí, beleza. Agora tem que soltar esse aqui. E aí, ó. Agora soltar aqui. Ah, essa foi tranquila também. Ah, essa foi tranquila também. Nossa, agora tem que pensar, hein? Com certeza, a última será essa aqui. Bom. Vamos começar pelo lado do meio. Provavelmente não importa muito. Jogar essa aqui também. O impulso vai ser maior, né? O impulso vai ser maior, né? Ah, por enquanto está tranquilo. Vamos ver os próximos. E tem bastante, pelo jeito. Essa de baixo, sem chance. Porque ela vai bater lá embaixo. Já vamos eliminar ela aqui. Foi ou não? Ela não percebeu ali. É aí mesmo. Tá. Então, vamos cortar do meio também. Então, eu tenho que pegar... Um impulso, né? Para jogar, então. Tem que jogar um pouquinho mais longe. Aqui. Aí era óbvio também. Aí. Essa está completa. E agora? A gente tem uma peça diferente ali, né? Aí é para... Para ela cair ali no meio. Foi lá? Foi cortar? Não está entendendo. Acho que agora entendeu. Essa peça cai aqui no meio, né? Vou jogar ela aqui já. Vamos ver se ela cai ali. Aí, ó. Certinho. Vai ter que cortar lá. E aí, ó. Agora sim. Ficou bem tranquilo. Aí, completamos. Nós temos bastante puzzle aí. Vamos ver a ideia aqui. Deixa eu pensar. Essa menorzinha aqui. Ela é inútil aí para nós. Essas duas pequenas aí não vão fazer diferença. Posso cortar aqui também. Tá, agora. Eu tenho que fazer. Com certeza essa aqui vai ser a última. Tem que fazer. Ela cai ali um pouquinho mais para baixo. Aí, ó. Agora sim, ó. Agora é só cortar essa. Aí, com o impulso ali, ela chega. Beleza. Essa foi um pouquinho mais complexa. Mas não foi tão difícil também. Nossa. Aqui de novo. Outra peça. Desce. Tá. Se ela cair, ela cai nas cordas também, né? Corta essa corda aqui. Aí, hein. Beleza. Vou tirar ela daqui. Ah, entendeu, será? Beleza. Eu acho que vou tirar essa aqui também. Opa, não sei o que aconteceu aí. Aconteceu alguma coisa. Aqui, ó. Baixou aqui, ó. Plataforma ali. Beleza. Ah, então era isso. Que era para a gente fazer com essa peça. Meio que estirar ela do caminho, mas acertei ainda. Eliminar aqui ela lá. Ela não entendeu? Aí. Tá, eu tenho que fazer ela aqui pra cá, né? Tá, eu tenho que fazer com essa peça. Tá, eu tenho que fazer com essa peça. Tá, eu tenho que fazer com essa peça. Eu tenho que fazer com essa peça. Vamos ver. Ela entendeu. Aí. Ó, se eu jogar pra cá, ela vai cair fora, né? Dez. Dez. Aí, agora só tirar aqui, ela rola lá pra baixo. Tá, entendeu? Ih, menina. E aí, certinho. Agora é a última. Vamos ver aí. Agora é mais complexo, né? Bom, tem que soltar a peça, mas ela tem que ir para o outro lado. Vamos ver se ela se equilibra em cima da corda, como eu pensei. Tá, beleza. E agora? Ela tem que ir para cá. Ela tem que ir indo por aqui, né? Tentar jogar ela para o outro lado ali. Pra ver se ela vai naquele ponto verde e muda alguma coisa. Ali, ó. Ela já liberou espaço. Beleza. Vamos liberar esse ponto verde ali também. E agora? Vamos jogar essa peça aqui. Aquele vão ali. Para quando a gente liberar lá de cima. Aí, ó. Eu acho que é isso. Cadê aqui? Como que eu pego aqui? Bem acertinho, né? Bem acertinho, né? Para não errar. Vou deixar essa peça aqui. Tá. Bom, vamos descer essa peça aqui de cima para ver se ela vai cair ali em cima das cordas. Certo. Ó, deu boa. Agora. Ó, deu boa. Agora. Aí. É isso aí. Completamos. Temos aí mais um puzzle. Esse já foi mais complexo, né? O enforcado. É, voltamos aqui. Beleza. Vamos ver o que tem aí. Nossa, o maluquinho está ali. É. Vamos lá. Vamos lá. Jogar novamente. Quem começa aí. Uma bala só. Mas essa aí vai ser bem na sorte, né? Quem começa. Ela vai girar. Uma bala só. Ah, sabe do que? Vamos ver. Vamos entregar esse jogo aqui. É isso aí. Nossa, então deu, hein? Nossa, uma hora vai chegar, né? Bom, vamos entregar esse jogo. Essa aí é mais uma daquelas situações que você não pode vencer. Não, vai ter que escolher, né? Entre a menina ou eu ali. Essa é bem psicopata, né? Bem doidão. Aí é complicado. Ó, é o começo. Acho que eu ia jogar aqui. Aí, só vou comer essa peça aqui dela. Beleza, vamos ver. Então ela eliminou a minha peça. Vai sobrar pra mim novamente. Vamos ver. Não deu. Nossa, que demora, né? Aí dá mais tensão. Apesar que não tem como vencer, né? Se, tipo, fosse os três, ali poderia cair em um dos três. Aí seria mais... mais legal. Mas como você sabe, ou é você ou é a menina, então não... não tem muita escolha do que fazer. Vamos lá começar de novo. Já fiz o movimento dela. Olha, eu vou jogar minha peça aqui. voltou pra mim. Nossa, demora, né? Nossa, de novo. Ah, tamo com sorte, hein? Já foram três. Nossa, que tensão, hein? Não tem como ganhar mesmo. Vamos mantendo assim. Minha vez. Minha vez. Se eu ganhasse era primeiro tiro, já dava certo. Queensa. foi essa não tinha como e é duas que a gente não conseguiu vencer né e aí essa menininha ficou de boa bom chegamos ainda estamos no hospital doutor vamos ver se nós conhecemos o nosso cara vamos ver quem somos é a menininha que estava ali caramba essa me surpreendeu então beleza menininha saiu sétimo conto essa foi interessante aí aí termina mais um conto tá beleza pessoal vamos ficando por aqui obrigado a todos que assistiram mais uma vez eu peço se você não for inscrito inscreva-se no canal ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like obrigado a todos que assistiram e até o próximo episódio e aí tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.